Bom dia a todos, e boa noite a quem nos acompanha do outro lado do mundo. Bom dia a todos, e boa noite a todos, e boa noite a todos, e boa noite a todos. Diretor do IPRI, senhora diretora adjunta do Instituto Rio Branco, também amiga, conselheira Mariana Mascardo, senhor chefe da assessoria especial de assuntos internacionais, senhor Bernardo Pilano, bom dia, alunos do Rio Branco, senhoras e senhores, quem nos acompanha nas mídias sociais. É com grande satisfação que participo da abertura deste evento, que celebra os 40 anos do acordo de cooperação científica e tecnológica entre Brasil e China. Em março de 1982, dois dos maiores países em desenvolvimento decidiram trabalhar juntos para o progresso do conhecimento humano e para o desenvolvimento de suas sociedades. E hoje celebramos os resultados de nossos esforços e lançamos um olhar para o futuro da nossa cooperação. A ciência, a tecnologia e a inovação são elementos centrais das políticas públicas de Brasil e China. E essa convergência de visões sobre o papel estratégico da ciência para o desenvolvimento nos levou a trabalhar lado a lado para explorar nosso potencial tecnológico e industrial. Temos um projeto mobilizador, pioneiro programa, Cibers, de lançamento de satélites, um importante legado que atesta a capacidade da nossa cooperação. É preciso que conheçamos a história dessa cooperação a ser abordada em um primeiro painel. Mas não vamos apenas celebrar o passado. Afinal, transcorrido os 40 anos, a realidade nos impôs novos desafios que exigem o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias em patamares ainda mais intensivos. A China mudou, o Brasil mudou. E agora nos deparamos com um mundo com necessidades e demandas diferentes daquelas existentes em 1982. A ideia de que Brasil e China têm a ganhar com a cooperação em ciência e tecnologia permanece válida. Na verdade, essa ideia é hoje ainda mais relevante, tendo presente a importância da tecnologia para o desenvolvimento e para o bem-estar das nossas sociedades. No plano coletivo, o domínio e a disseminação de tecnologias se mostra fundamental na promoção do crescimento econômico e na elevação da qualidade de vida dos nossos países. No plano pessoal, a tecnologia oferece oportunidades de aprimoramento profissional, social e contribui para a realização individual. A complexidade inerente ao desenvolvimento de novas tecnologias demanda o trabalho em redes. Redes de intercâmbio que, por sua vez, formam redes de conhecimento. As pesquisas hoje são multidisciplinares e geralmente aproximam equipes de cientistas e pesquisadores com diferentes perspectivas e formações. Cabe nos assegurar que essas aproximações aconteçam não apenas de modo espontâneo e ocasional, mas consolidem-se num ecossistema de fomento à pesquisa nas fronteiras do conhecimento. Nossos países estão atentos a essas transformações e já indicaram o interesse em investir mais na criação de uma infraestrutura de pesquisa adequada às necessidades dos nossos cientistas, a exemplo da computação quântica. E nós decidimos que podemos cooperar também nessa tarefa, reunindo universidades, empresas e centros de pesquisa para trabalhar em parceria. Este será o tema da segunda mesa de nosso evento. Senhoras e senhores, o acordo de cooperação em ciência e tecnologia entre Brasil e China nos ofereceu a base para nossos esforços nos últimos 40 anos. Na reunião plenária da COSBAN, em maio, elaboramos um plano estratégico para guiar as relações entre nossos países. Nesse documento, a cooperação em CTI consta como o eixo central da cooperação bilateral. Cabe-nos tirar esse objetivo do papel e concretizar. Precisamos escolher projetos que mobilizem nossa sociedade, galvanizem nossos esforços individuais, contribuindo assim para sedimentar a parceria estratégica entre Brasil e China. Nosso encontro de hoje é um momento importante para impulsionar a cooperação na direção do que almejamos. Desejo a todos um ótimo seminário. Para inaugurá-lo, serão transmitidas as mensagens dos ministros de Ciência e Tecnologia da China e do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia no Brasil. Wai Shang Hao, para os amigos da China. Com grande alegria, estou aqui hoje para exaltar esses 40 anos de intensa parceria em ciência, tecnologia e inovação. Uma parceria muito frutífera, longeva e com grandes entregas. O grande sucesso da cooperação em ciência, tecnologia e inovação, aliado à importância estratégica da área, a faz um dos pilares do relacionamento Brasil-China. Parte do sucesso se deve à profícua colaboração na construção dos satélites de observação da Terra, da série Cibers. Aprendemos muito juntos e avançamos na área espacial. Graças também a essa experiência, novos tempos, novos desafios exigem novos caminhos, que tenho certeza serão igualmente inovadores e inspiradores de outras colaborações. Gostaria de citar também a colaboração do Centro Brasil-China de Inovação em Nanotecnologia, estratégico em especial nos momentos de hoje, em que cientistas dos nossos países trabalham junto, gerando conhecimento na fronteira da ciência. É desejo do MCTI que iniciemos um novo ciclo de projetos conjuntos numa área crucial para o desenvolvimento tecnológico, que transborda para diversas áreas do conhecimento. Outra cooperação merece ser destacada, o Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas e Tecnologias Inovadoras em Energia, dois temas tão relevantes no ao momento. Esse centro é vital nos tempos atuais, pois o conhecimento gerado é um dos motores para o desenvolvimento de fontes de energia mais limpa e apropriadas à proteção do meio ambiente e à mitigação dos esfeitos da mudança do clima. Devo destacar que esse centro tem todo o apoio do MCTI para executar seus projetos. A pandemia atrapalhou e prejudicou algumas das nossas atividades, como a implementação do Memorando de Entendimento de Intercâmbio de Jovens Cientistas. Espero que possamos retomar o curso normal dessa iniciativa, o quanto antes. Por outro lado, vimos o quanto o conhecimento científico e tecnológico e a inovação foram fundamentais para o mundo durante a pandemia. A ciência foi o grande vetor da transformação. Quero, portanto, agradecer à China pela cooperação para a produção no Brasil de vacinas contra o coronavírus. A cooperação em saúde se tornou estratégica. Temos muitas colaborações e projetos conjuntos, como a cooperação entre as academias de ciências dos nossos países, a cooperação na área de agropecuária, as cooperações em parques tecnológicos, em ambientes de inovação. Tudo isso engrandece ainda mais a parceria Brasil-China em ciência, tecnologia e inovação. Nesses 40 anos, enfrentamos também muitos desafios. Mas ao olharmos para trás e ver o filme que foi construído, vemos que uma parceria de muito sucesso se fortaleceu. E que hoje é o pavimento de um futuro ainda mais brilhante para que venham muitos anos mais de colaboração e amizade. Viva a China! Viva o Brasil! Excelentíssimos, Sr. Paulo Alvim, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. E excelentíssimos, os embaixadores e caros convidados, na ocasião do 40º aniversário do Acordo de Cooperação Científica entre a China e o Brasil, nós estamos muito contentes em poder realizar essa promoção de cooperação sino-brasileira na área de ciência e tecnologia. Sendo grandes países, a China e o Brasil somos grandes países emergentes. E os dois países reparam suas relações diplomáticas há mais de 48 anos. E nós estamos juntando as nossas forças motrizes e melhorando as nossas relações sino-brasileiras a partir de uma perspectiva estratégica. Com base nos nossos princípios de igualdade, nós queremos trabalhar em conjunto com a sociedade civil de dois países. Em 1982, os dois países inauguraram esses 40 anos de parcerias amigáveis. e isso é a base de nossas parcerias. E desempenhando um papel fundamental para nossas parcerias e as autoridades através de esforços de Cosmã e de seus organismos. Nós estamos apoiando e aprofundando os nossos esforços conjuntos na ciência e tecnologia e inovação. E criamos as plataformas de parcerias e intercâmbio nas áreas de de aeroespacial nanotecnologia e energia limpa e espaço. E criamos diversos institutos de pesquisa em conjunto e pesquisamos as energias sustentáveis e diversos resultados já foram inclusos nos relatórios das Nações Unidas. e nós criamos treinamentos e parcerias com outros países emergentes. e nós também apoiamos a mais de 64 alunos brasileiros na área de ciência e tecnologia e a cooperação tecnológica está cada vez mais dinâmica e nós estamos inaugurando uma nova página e a Sinovac é parceria com o Instituto Tantan então com essa vacina nós conseguimos minimizar os efeitos da Covid e os satélites brasileiros de recursos terrestres também vem desenvolvendo de vento em culpa já temos seis satélites em conjunto e nós temos parques tecnológicos e atualmente nós enfrentamos as mudanças climáticas e nós estamos e essas inovações são a grande lição nos esforços centenários e no vigésimo do Congresso Nacional do Partido Comunista também vem enfatizando os esforços de fazer tecnologia e de inovações e nós necessitamos de tecnologia para nós apoiarmos mais os desenvolvimentos e nós precisamos focar no desenvolvimento dos países precisamos focar nas inovações e também nós precisamos melhorar os nossos intercâmbios e o Ministério da Ciência e Tecnologia da China já está de mãos juntas junto com o Ministério brasileiro para o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar dos povos de dois países espero que os cientistas do setor que possam continuar desenvolvendo e no fim eu desejo sucesso neste grande seminário obrigado dando sequência passo a palavra ao senhor encarregado do negócio do embaixador da China no Brasil embaixador Jim Ronju o embaixador Eduardo Sabói a excelência o embaixador Cláudio dos Santos a excelência a gentil senhor diretor de assistimento e a gentil senhor Bernardo Milano a professora Mariana Buscado os nossos queridos colegas e futuros colegas do Itamaraty iludos convidados e caros amigos da Comitão Social senhores cientistas e estudadores da China e do Brasil minhas senhoras e meus senhores bom dia e boa noite a todos é uma grande satisfação estar aqui para celebrar o 40º aniversário da assinatura do acordo da cooperação científica e tecnológica entre a China e o Brasil em nome desta embaixada queria registrar as saudações aos organizadores deste evento e aos profissionais de ciência e tecnologia de ambos os países há 40 anos a assinatura deste acordo lançou uma sólida base para o intercâmbio e a cooperação bilateral em ciência e tecnologia ao longo dos 40 anos transcurridos graças ao grande apoio dos dois governos a cooperação científica e tecnológica cresceu significativamente com uma intensa interação entre os dois países e resultados do FICO foram estabelecidos os mecanismos de cooperação intergovernamental como o subcomitê de ciência e tecnologia e inovação da Cospan e o diálogo de alto nível China-Brasil em CTI foram celebrados vários documentos que viabilizam cooperação nas áreas aeroespecial e de tecnologia de informação biotecnologia medicina e saúde foram criadas plataformas de cooperação como centros de pesquisa e laboratórios conjuntos para explorar temas como mudanças climáticas tecnologia energética nanotecnologia e clima espacial além disso foram feitos trabalhos para conectar os parques de ciência e tecnologia assim como os jovens cientistas dos dois países os representantes de instituições de pesquisa de ambos os lados também terão um intercâmbio profundo a cooperação frutífera nos últimos 40 anos enriquece a nossa parceria estratégica global destaco especialmente o programa CBRS um feito extraordinário na cooperação entre países em vias de movimento no campo de autotecnologia que é aclamado como um exemplo da cooperação Su-Sul desde o início da pandemia de Covid-19 instituições chinesas desenvolveram parcerias em vacina e em outras frentes com o Instituto Tantan a Fiocruz e outros institutos da pesquisa do Brasil traduzindo a solidariedade amizade e o companheirismo entre os nossos dois países neste momento adverso O recém-encerrado 20º Congresso Nacional do Partido Comunista de China traçou planos ambiciosos para o desenvolvimento nacional na próxima fase definiu o crescimento da alta qualidade como tarefa primordial na construção de um país socialista integralmente modernizado além de enfatizar a centralidade da inovação em todo o processo de modernização A China vai expandir ainda mais a sua cooperação internacional em ciência e tecnologia seguindo uma estratégia de abertura mutualmente benéfica Com isso vamos trabalhar para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e um futuro ainda melhor para o mundo O mundo enfrenta hoje a evolução acelerada de mudanças sem precedentes nos últimos 100 anos assim como o aprofundamento de uma nova rodada da revolução tecnológica e transformação industrial Grandes países com influência global membros dos BRICS representantes de economias emergentes China e Brasil deparam-se com desafios e oportunidades em seu desenvolvimento para os quais ambos escolheram como solução a ciência a tecnologia e a inovação Nessa frente China e Brasil têm vantagens complementares e forte potencial em áreas como agricultura moderna economia digital biotecnologia energia nova e saúde pública esperamos que os dois lados possam fortalecer ainda mais a cooperação identificar mecanismos para fomentar pesquisas conjuntas na inovação industrial e promover o compartilhamento da infraestrutura de pesquisa vamos intensificar o intercâmbio interpessoal e o aprendizado mútuo entre instituições científicas e indústrias dos dois países e com isso levaremos nossa cooperação bilateral a um novo patamar dando um novo impulso às relações sino-brasileiras em pró do bem-estar dos dois povos como sempre a Amnistia de China está à disposição de todos para uma maior interação e parceria bilateral em matéria de ciência tecnologia e inovação assim como nos demais campos da cooperação sino-brasileira muito obrigado obrigado senhor encarregado de negócios passo a palavra para o senhor diretor do IPRE ministro Almir Lima Nascimento embaixador Eduardo Saboia secretário para a Ásia Pacífico e Rússia embaixador Jim Hongjun encarregado de negócios da Embaixada da China em Brasília senhor Bernardo Milano assessor internacional do MCTI conselheira Mariana Moscardo diretora adjunta do Instituto Rio Branco embaixadora Cláudia Santos departamento de China do Itamaraty caros alunos do Instituto Rio Branco senhoras senhoras senhores cientistas que nos acompanham aqui no Brasil e na China a China é constantemente lembrada como nosso principal parceiro comercial que é uma posição que ocupa desde 2009 no entanto uma dimensão essencial da parceria bilateral é a cooperação em ciência e tecnologia cujo legado de 40 anos e futuro promissor são o objeto do presente seminário o sucesso do programa CIBERS satélite sino brasileiro de recursos terrestres iniciado na década de 80 ilustra como a cooperação entre os dois grandes países emergentes pode expandir suas capacidades nacionais de inovação em uma área tão complexa e sensível como censureamento remoto em nome da embaixadora Márcia Loureiro presidente da Fundação Alexandre de Gusmão agradeço ao Ministério das Relações Exteriores ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações ao Ministério de Ciência e Tecnologia da República Popular da China e a Administração Espacial Nacional da China pela parceria na organização desta oportuna iniciativa que busca incentivar o estudo e a reflexão sobre tópico relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e por consequência para a agenda externa brasileira aproveito também a ocasião para convidar nossa audiência a visitar o site da Biblioteca Virtual da FUNAG para isso basta dar um Google e os que estiverem aqui presencialmente poderão ver um mostruário logo na entrada do auditório com QR Code onde também será possível obter outras informações já que nessa biblioteca virtual lá estão disponibilizadas gratuitamente obras sobre a China os BRICS cooperação tecnológica mudanças climáticas dentre outros temas referentes às relações internacionais do Brasil e à política internacional contemporânea além das publicações nas nossas redes sociais no canal no Youtube são divulgadas outras atividades da Fundação como eventos seminários podcasts estão todos evidentemente convidados a visualizar e compartilhar esse material eu agradeço a todos e desejo um excelente evento no dia de hoje muito obrigado muito obrigado agora nós temos peraí onde é que estamos aqui passo a palavra agora ao chefe da assessoria especial de assuntos internacionais do MCTI Bernardo Milano uma palavra embaixador Eduardo Saboia embaixador Tim Hongjun embaixadora Cláudia em nome de quem eu saúdo a todos os ilustres participantes desse evento aqui no Brasil e na China eu queria dizer que é um grande prazer para nós do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações aqui do Brasil fazer parte desse evento gozar do privilégio de compartilhar com vocês impressões e a participação a importância da participação do nosso Ministério nessa cooperação com a China estamos hoje comemorando aqui 40 anos 4 décadas de cooperação em Ciência Tecnologia e Inovação que eu diria que é uma das mais longevas certamente uma das mais longevas e bem sucedidas que o Brasil mantém merecem aqui ser celebrados com muito orgulho essas 4 décadas de cooperação durante esse tempo juntos nós alcançamos resultados notáveis e temos fortalecido cada vez mais os laços que unem os nossos povos e isso é central nessa relação estabelecemos uma relação de confiança mútua o que faz elevar ainda mais o nível dessa relação eu posso dizer que o relacionamento Brasil-China em Ciência Tecnologia e Inovação já atingiu a maturidade e ele tem contribuído certamente fortemente para a agenda estratégica bilateral não é à toa não é por acaso que um dos três eixos que compõem o nosso plano estratégico de 2022 a 2031 é justamente ciência tecnologia e inovação nós sabemos de todo o potencial dessa área para impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos precisamos continuar trabalhando conjuntamente produzindo conhecimento produzindo bens e serviços para que haja uma melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos esse trabalho conjunto é essencial são muitos os interesses que Brasil e China tem em comum assim como os desafios que nos são impostos ao longo desses 40 anos nós conseguimos adaptar a nossa colaboração aos novos tempos que estamos vivendo a aceleração é muito rápida e isso proporcionou o crescimento consistente da parceria bilateral nessa área de ciência tecnologia e inovação nós descobrimos e temos aproveitado a forte complementaridade de tecnologias e infraestruturas isso já foi dito pelos nossos ministros isso já foi dito pelo senhor e eu vejo isso como fundamental para a continuação desse avanço consistente que estamos construindo o Brasil e a China são os maiores países em desenvolvimento no ocidente e no oriente e essa cooperação sino-brasileira nessa área tem se baseado centralmente e acredito que deva continuar acontecendo nos princípios da igualdade e benefício mútuo tendo em conta que temos um grande potencial e volto a dizer complementaridade nessas áreas bom para os próximos 40 anos nós ainda temos uma larga avenida de temas e tecnologias à nossa frente que nós podemos explorar e repito desenvolver conjuntamente a área comercial é sempre muito importante mas eu creio que a construção do conhecimento conjunta é que vai fortalecer ainda mais a nossa relação como disse o ministro Paulo Alvim alguns minutos a nossa parceria é o pavimento para um futuro ainda mais brilhante então eu penso que venham mais 40 anos de colaboração e de resultados notáveis para todo mundo aqui muito obrigado desejo a todos um ótimo evento muito obrigado Bernardo eu queria me associar muito a essa observação sua de que da ideia de parceria de construção do conhecimento conjunto é muito impressionante a relação comercial entre nossos países e ela é uma grande conquista e ela nos traz muito muito ânimo e satisfação mas essa ideia de nós trabalharmos em algo que nós conjuntamente em parceria é fundamental e eu acho que esse seminário espero que sirva para dar essa injeção de ânimo passo a palavra agora a senhora diretora junta do Instituto Rio Branco conselheira Mariana Moscato bom dia bem vindos todos em nome da diretora geral do Instituto Rio Branco queria agradecer a presença de todos e todas as autoridades presentes e eu vou aproveitar o gancho dos próximos 40 anos para dizer que é exatamente isso que está acontecendo aqui hoje os nossos alunos serão esses próximos 40 anos alunos aqui do curso de formação de diplomatas e esse evento essa celebração ocorre num momento particularmente oportuno para todos nós porque a turma de veteranos que se formará agora no primeiro trimestre de 2023 acabou de fazer uma visita ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais que abriga diversos laboratórios de referência mundial dentre os quais o Laboratório Nacional de Luz Sincotron então eles puderam conhecer em loco o resultado dessa cooperação já a outra turma que entrou recentemente que fez o concurso esse ano e já tomou posse está aqui plenamente integrada ao Rio Branco fará agora neste mês ainda uma viagem a Recife e Salvador e um dos compromissos já confirmados é uma visita ao Senai Cimatec que também é um dos temas em pauta hoje então essas visitas e acho que sobretudo as mesas hoje os temas substantivos que serão tratados hoje vão incentivar esses alunos a seguirem nesse campo de cooperação diplomática na área de ciência de tecnologia e enfim creio que estamos lançando as bases para os próximos 40 anos espero eu muito obrigada e espero que seja um evento bem profícuo obrigado Mariana eu queria fazer uma pergunta quantos de vocês estão estudando mandarim poder levantar a mão muito bem parabéns aí ao Rio Branco espero que também outros que estão nos assistindo também estejam estudando eu tenho um sonho que é nós termos no nosso serviço público e no Itamaraty isso tudo pessoas falando idiomas digamos não tradicionais da nossa diplomacia que a gente possa ter futuro pessoas falando mandarim tão bem quanto o nosso encarregado de negócios aqui fala português e eu queria encorajar eu disse olha vocês podem estar começando agora eu nunca vou aprender esse idioma mas olha invistam porque vale a pena faz toda a diferença eu servi num país onde não falava o idioma tentei estudar ainda não só em outra encarnação mas se eu tivesse estudado enfim na idade de vocês meu trabalho teria sido meu desempenho teria sido outro porque não é só você ser capaz de se comunicar aí você entra na cultura do país então faço esse apelo já que eu estou aqui no Instituto Rio Branco agora nós convido ao senhor Bernardo Milano a assumir a mediação da primeira mesa 40 anos criando infraestruturas de pesquisa Brasil-China o Cibers 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 e o Centro Brasil-China de Energia e Mudanças Climáticas e o Centro Brasil-China E aí E aí Bom A gente não ensaiou antes, então agora a gente tem que ficar perguntando um para o outro aqui Mas eu gostaria de inicialmente convidar a comparecer aqui à mesa o meu querido amigo E diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais Clésio de Nardim para compor aqui a mesa Eu creio que presentes aqui nós não temos mais ninguém, somente agora online Está bem, então? Bom, mais uma vez, então, bom dia e boa noite a todos que estão participando desse evento Todos os ilustres participantes desse evento Eu fico muito feliz por ver o interesse que esse assunto desperta em todos É óbvio, eu trabalho com ciência, tecnologia e inovações Não poderia ser diferente Eu sinto uma enorme satisfação em perceber o tanto que esse tema se reveste de importância para os dois países Então, bom, já tinha mencionado anteriormente, esse painel, nós vamos iniciar esse painel Com a mais frutífera cooperação que nós mantemos na área especial, por certo Que é a série de satélites de observação da Terra, o Cibers Daquela ambição inicial que nós tínhamos, nós logramos desenvolver tecnologias conjuntas e infraestruturas Importantes nos dois países Em junho, em junho não, julho de 1988 Os dois países assinaram um acordo do programa Cibers É a sigla em inglês para satélite sino-brasileiro com recursos terrestres Em 1999, foi lançado o primeiro satélite de censureamento remoto desenvolvido por chineses e brasileiros Começava aqui esse trabalho conjunto de produção de conhecimento De produção de bens e serviços que viriam beneficiar as nossas duas sociedades Os avanços nessa cooperação, eles já permitiram o lançamento de seis satélites dessa série Então, até essa data, temos seis satélites lançados E eu gostaria aqui até de mencionar, destacar, eu e eu tenho a impressão que, sim, com certeza O diretor Clésio Tivemos o privilégio de assistir ao lançamento do último dos satélites dessa série Que foi o Cibers 4A na China Nós tivemos a oportunidade de visitar o ministro Wang Zigang E também de assistir ao lançamento desse satélite Então, com pouco tempo de cooperação, nós já tivemos o privilégio De ter a oportunidade de ver algo tão importante Diria para vocês, foi algo que me emocionou muito Se alguém tiver a oportunidade de assistir a um evento dessa natureza Deveria buscar realizar China e Brasil têm um interesse comum em buscar meios eficazes e econômicos Para observar a Terra Fins pacíficos, gente, é importante lembrar disso É fundamental avançar no monitoramento das grandes áreas dos dois países Especialmente o Brasil, que tem de enfrentar narrativas Que nem sempre são muito positivas com relação aos cuidados que tem com o seu próprio território Para o Brasil, a oportunidade de ingressar nesse seleto grupo de países Que detém tecnologia de geração e de produção de dados primários de censureamento remoto É excepcional A China já desenvolvia essa tecnologia E viu no Brasil um importante parceiro geopolítico no Ocidente Fora do eixo que conhecíamos como primeiro mundo Para nos falar um pouco mais sobre essa cooperação Eu tenho aqui ao meu lado um querido amigo A quem eu admiro muito pelo trabalho e pelo conhecimento O Dr. Clésio de Nardim Que é o gerente de projeto da China E o gerente de projeto Que não está aqui conosco, vai participar Por videoconferência No satélite Cibers E pesquisador da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial E Lai Rifan Os dois vão hoje nos brindar com apresentações E rapidamente, Dr. Clésio de Nardim É engenheiro eletricista Doutor em geofísica espacial Diretor do INPE desde 2020 Coordenador-geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas do INPE Vice-presidente da Associação Latino-Americana de Geofísica Espacial É também representante brasileiro Na equipe Interprograma sobre Informação Sistemas e Serviços do Clima Espacial Da Organização Meteorológica Mundial E membro do grupo de expertos em clima espacial Do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior da ONU Caro Dr. Clésio, a palavra é sua O senhor tem dez minutos E como eu sei da paixão do Dr. Clésio Eu peço que tente se manter esses dez minutos Muito obrigado, Milano É sempre um prazer estar aqui presente Nessas reuniões E quando me foi aventada a possibilidade De comentar sobre a cooperação Brasil-China Nesse importante marco de 40 anos Eu fiz questão de vir presencialmente Ontem eu estava em Buenos Aires Atendendo ao Itamaraty Numa reunião de preparatória E regional Para monitoramento de desastres naturais E para prevenção de acidentes Com todos os corpos de bombeiros Dos diversos países da América Latina Mas sabendo dessa importante reunião Eu fiz questão de pedir licença ao ministro do Itamaraty Que estava presente E me deslocar para cá Para mostrar cabalmente A importância que a nossa instituição dá para essa cooperação Como tantas outras importantes A cooperação com a China É uma cooperação muito longeva O Milano já citou a data Então eu vou avançar rapidamente Eu vou falar um pouquinho de passado e de futuro E vou fazer a apresentação em duas partes A parte mais importante, mais antiga Que é relativa ao programa Cibers Que é um programa que trabalhou com desenvolvimento Na operação de satélites Na área de censuramento remoto Começou em 88 Com assinatura para o Cibers 1 e 2 Em 2002 já assinamos para o 3, 4 Em 2004, 2B Em 2015, 4A E hoje nós temos em operação dois satélites Em operação Que é uma operação compartilhada com a China Seis meses o satélite fica sob nossa responsabilidade Seis meses o satélite fica sob a responsabilidade chinesa E ao longo de todos esses anos Conseguimos trabalhar juntos E vencer a barreira da linguagem Aqui está a linha do tempo dos lançamentos Que foram efetuados O Milano citou Quão emocionante é E eu convido a todos Sempre que vamos Para esse tipo de evento Quanto mais pessoas puderem participar Do ponto de vista Da gestão internacional E do Técnica Seria excelente Porque é uma oportunidade única de crescimento Aqui está, por exemplo Para vocês terem uma ideia No canto inferior esquerdo Temos uma pessoa E o tamanho do satélite Que nós construímos juntos Esse é o Cybers 4 O modelo de voo dele Aqui O satélite Cybers 4 Está sendo integrado Na cúpula Do foguete longa marcha 4B Um foguete chinês Isso aconteceu lá na China Antes disso Aqui no Brasil Ele estava sendo construído Vocês veem ele quebrado em duas partes O módulo de serviço na parte de baixo E a parte mais à esquerda Nesse seu slide E a parte de imagens A parte das cargas úteis À direita E vocês têm uma ideia Do tamanho dele Quando se compara com as pessoas Que estão presentes na figura Isso mostra a nossa capacidade Só para dizer exemplos Do que nós já realizamos Mas nós também pensamos no futuro Nós sempre estamos esperando E eu vou fazer minhas palavras do Milano Que essa cooperação tenha outros 40 anos e mais Para isso nós já estamos trabalhando Junto com os nossos parceiros chineses Nos avanços da cooperação E os novos estágios dessa cooperação Passam, no nosso entendimento, mútuo Pelo desenvolvimento de um satélite De abertura sintética De classe média Mas alta performance Seria o Ciber 6 O Brasil já está trabalhando No módulo de serviço E a China Trabalharia com as cargas úteis O trabalho Já estamos nas fases finais De preparação Do relatório Para apresentar Ao Ministério Para que essa cooperação avance E também Com o Ciber 5 Garantia a continuidade Dos serviços Providos por satélites ópticos Da série Ciber Até hoje Essa É uma imagem Do nosso satélite Amazônia 1 Esse satélite Ele é 100% brasileiro Mas ele traz Como exemplo A nossa Plataforma de serviços Que nós desenvolvemos No Brasil E é essa Plataforma de serviços AP 250 quilos Que tem Que está integrada Na cúpula Desse foguete Que os senhores Vêm aqui Senhores e senhoras Vêm aqui Nesses desenhos Preliminares Já Com o desenho Do que seria O Ciber 6 Usando a nossa Plataforma Desenvolvida no Brasil Com as cargas úteis Desenvolvidas na China Um modelo Desenvolvimento conjunto Desejado pelo nosso Ministério E mencionado Pelo Milano Aqui presente Aqui seria Uma visão preliminar De ele aberto Já no modo De operação No espaço Em resumo Da parte Ciber Nós acreditamos Nessa forte Cooperação Nas últimas Quatro décadas Nós tivemos Relevantes Avanços Nos serviços Prestados Em ambos Os países Nós tivemos Seis satélites Desenvolvidos E lançados Juntos Que estão Em operação E nós entendemos Que o passo Seguinte Nessa cooperação Passa Pelo Avanço Ou pela Conquista Do Ciber 6 Nós também Desejamos Garantir Que as outras Décadas Comecem com O 6 e o 5 E avancem nisso Outra cooperação Na área De desenvolvimento Científico E espacial Menos citada Talvez por ser Mais jovem Do que a cooperação Ciber É a cooperação Do programa De clima Espacial Nós assinamos Em 2010 O primeiro acordo Para uma Pesquisa Em site Aqui no Brasil Nós Em 2011 Já começamos A instalar Instrumentos De monitoramento Do clima Espacial Em conjunto Em 2016 Nós criamos Um laboratório Conjunto Brasil-China Cuja sede Fica em São José dos Campos São Paulo E já Em 2021 Agora Ano passado Nós já assinamos Uma carta Onde nós Demonstramos A intenção De continuar Essa parceria Em clima Espacial E prorrogar O nosso acordo Essa é a carta Assinada Pelos dois Diretores Do NSSC A sigla Em inglês Para National Space Science Center E para o INPE Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Nós já Instalamos Vários Instrumentos Aqui uns Exemplos De pesquisadores Chineses E brasileiros Com alunos Chineses E brasileiros Trabalhando em conjunto Nessa instalação Desse centro De previsão Do tempo No espaço Exatamente Centro de previsão Do tempo No espaço Além do tempo Na terra Nós também Fazemos a previsão Do tempo No espaço Para proteger Os nossos satélites E os nossos sistemas Então aqui nós temos Fechando parênteses Fotos mostrando A equipe Lá no sul do Brasil E os projetos Que essa Cooperação carrega Tratam do cinturão De radiação De partículas Em volta da terra Aquele Foto No topo Mais à esquerda A questão Da relação Solar-terrestre Principalmente Na magnetosfera Próxima Na figura central E também Nas questões Associadas À atmosfera Neutra E ionizada Da terra E aqui tem Vários exemplos Do que se mede E o que se faz Com esse tipo De cooperação Nós também Continuamos Com os projetos Planejados Para extensão Que seriam A missão Corbis Mais abaixo E a instalação De novos instrumentos Para cobrir Essas Necessidades À esquerda Nós vemos Três tipos De instalação No Brasil E à direita Nesse mapa Ao baixo Instalações De instrumentos Do projeto Meridiano Da China Então nós temos O projeto Meridiano De um lado E o programa Embrace Do outro Trabalhando Em profunda Harmonia É importante Eu peço perdão Eu vejo agora Que o título Do slide Saiu com um Pequeno defeito Peço perdão Por isso Mas é importante Mencionar Que ambos Os países Mantém Centros Operacionais De clima espacial Acima Vocês veem Um centro Operacional Chinês E abaixo Na foto Vocês veem O centro Operacional Brasileiro E que os dados São enviados Em tempo Real Para ambos Os centros Nós temos Um plano De instalação De instrumentação Os que já Estão instalados Estão listados Acima São sete Já instalados Em São José dos Campos Santa Maria São Martim da Serra No lado brasileiro Em Santarém Mais recentemente E temos outros Para o Brasil Em Porto Velho Belém Cuiabá E Atibaia Por exemplo Isso mostra A abertura E a complexidade Dos programas Esse é o sumário Eu não vou lê-lo Mas ele reflete O texto Que nós já Analisamos Pelos dois lados E que propomos Que seja Anexado A reunião Com isso Eu agradeço A oportunidade Lembro Sempre do apoio Que o INPE Recebe Do nosso ministério E do nosso Itamaraty Principalmente Na DMAI Aliás Se depender Do INPE A DMAI Vai quebrar Em D E A O espaço Fica separado Vai crescer Brincadeiras à parte Agradeço Sempre ao Itamaraty Pelo apoio Que dá O INPE Nas suas missões Internacionais Em especial Com a China Obrigado, Milano Obrigadíssimo, doutor Clésio Nós estamos já Um pouquinho atrasados Então eu gostaria De agradecer Pelas suas palavras E ao mesmo tempo Convidar O doutor Hilae Hifan Para sua apresentação O doutor Hifan É Gerente de projeto Da China Do satélite Sibers E pesquisador Da Academia Chinesa De Tecnologia Espacial Desde 1990 O princípio Da nossa cooperação Ele participa Dos trabalhos Do projeto China-Brasil De desenvolvimento Dos seis satélites Da série Sibers Sobre os quais Já falamos Foi vice-gerente De projeto E depois Gerente de projeto Um cargo Que ele exerce Até esta data Desculpem Doutor Hilae Hifan O senhor Tem dez minutos Para a sua exposição Senhoras e senhores Como vão? Eu represento A Academia Chinesa De Tecnologia Espacial Para apresentar Sobre A breve Apresentação De Cibers Basicamente Nós podemos Dividir em quatro Capítulos Primeiro Sobre a origem Como Tive conhecimento De todos Ambos Os países São São grandes Países Em termos Teitoriais E nós Possuímos Uma vasta Recursos Naturais E no início Nós tivemos Uma grande Diferença Com relação Aos países Desenvolvidos E é justamente Devido A necessidade De 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 diminuir Essa diferença Então A China E o Brasil Juntamos Os nossos Esforços Para E assinamos O O Contrato E Criamos Uma equipe Em conjunto E lançamos Seis Satélites De recursos Terrestres E que Contribuíram Para Os nossos Desenvolvimentos Tecnológicos Agora Com o objetivo De melhorar As nossas gestões Nós criamos O nosso modelo De parceria E criamos Uma comissão De gestão E criamos Equipes Espaciais De controle Remoto De aplicação E de lançamento E de acordo Com Os projetos E Cada um Podendo Desenvolver Suas partes Do projeto E No fim Nós podemos Integrar As partes Do satélite Tanto da China Quanto do Brasil E o Seabreeze 01 Foi lançado Em 1999 Quer dizer É um Grande avanço De tecnologia De satélite Daquela época E nós Utilizamos Estruturas Revolucionárias De fibra de carbono E também Nós criamos Diversas Partes E componentes Avançadas E o Cibreeze 02 Foi lançado Dia 21 de outubro De 2003 E o 02B Foi lançado Em setembro De 2007 E Essa série De satélites De satélites Cibree 02 Começou a liberar Dados de imagem Para o mundo Gratuitamente E os satélites Trabalharam De forma Estável E rápida Por mais de Cinco anos E os satélites 03 e 04 Foram lançados Respectivamente Em Dezembro De 2013 E dezembro De 2014 E o Cibreeze 04 Conseguiu Concluir As suas Pesquisas Fabricações E lançamento Tudo dentro De um ano E o Cibreeze 04 O seu estado De imagem Permite o uso Intercambiável Com os dados Dos dados Do satélite Americano Lançado O 04 Foi lançado Em dezembro De 2019 E o 04A Alcançou Uma resolução Máxima De 2 metros Com uma largura De imagem De 90 km E nesses 34 anos De cooperação Bem sucedida Não apenas Alcançaram Resultados Brilhantes Mas também Formaram Uma profunda Amizade Entre as Equipes E agora Gostaríamos De citar Sobre os Impactos Trazidos Pelas Cibres A aplicação A aplicação Dos satélites Cibres Contribuiu Positivamente Para o desenvolvimento Social Econômico Tanto na China Como no Brasil E levou Um progresso Significativo Na tecnologia De censureamento Monitoramento Remoto Remoto E as Aplicações De cibres Cobrem Uma ampla Gama De campos Como prevenção De Domesticação De desastres Marinhos Energia Agrícola Clima Meteorologia Etc Produziram Resultados Frutíferos As Cibres Também Tem fornecido Serviços De dados Censureamento Remoto Gratuito Para muitos Países Ao redor Do mundo Estabeleceram Estações De recepções Terrestres A China E o Brasil Engajaram Em ampla Cooperação Entre o Câmbio Internacional Com outros Países Para aumentar A influência Internacional Por meio De reçamento De distribuição E aplicação De dados E os serviços De censureamento Remoto De imagens Foram fornecidos Gratualmente A várias Organizações Internacionais De interesse Público Criando Um valor Econômico E benefícios Social Benefícios Sociais Para o mundo E Cibres Que nos dados Cibres Também Tem fornecido Serviços De dados De desastres Naturais Assim como De terremotos Tunames Enchendo Ao redor do mundo E o desenvolvimento Futuro É a perspectiva De Cibres De 1999 A 2019 Desenvolvemos E lançamos Satélites Cibres Atualmente A China E o Brasil Está trabalhando Continuamente Na demonstração Dos satélites Cibres 5 e 6 Em março De 2022 As duas agências Chinesas e brasileiras Organizaram A sexta reunião De comitê De cooperação Espacial Espacial E concordamos Em continuar Promovendo O trabalho De demonstração Para o Cibres 5 e 6 E se encontram As necessidades De aplicações Tanto para o Brasil Quanto para a China E a Cibre 05 Será um satélite De detectação Remoto Óptica De alta resolução E Cibre 06 Será um satélite De espada X O Cibre 05 Será usado Para a continuação E aprimoramento De séries Cibres De dados Ópticos Tanto na resolução Máxima De imagem De um metro E uma largura De 100 quilômetros E o modelo Progresso Geral De cooperação Será semelhante A Cibre 04A E o satélite Cibre 6 Ampliará Os meios De satélite Utilizará Uma plataforma De Multimissão Desenvolvido Pela Academia Espacial Brasileira E a carga Útil De satélite Será desenvolvida Pela Academia Chinesa De tecnologia Espacial E a aplicação Combinada De imagem Óptica Será melhorada Cada vez mais A resolução Das nossas Culturas E da vegetação E a aplicação Combinada De imagem Óptica Óptica Imagem Melhorará A evicência De monitoramento No campo E no planejamento Urbano E durante Esses 34 Anos Nós trabalhamos Conjuntamente Do espírito De vigor E de rigor Científico E o projeto Cibre 6 Tem contribuído E ter feito Contribuições Importantes Para o mundo Finalmente Deixe-me Concluir Com Uma citação De um antigo Didato Chinês Aquele que Compartilha A mesma Aspiração Não estão longe Das montanhas E dos mares Somos Muito pertos Obrigado a todos Muitíssimo Obrigado Doutor Elay Riffan O senhor também Fez a mesma Colocação Do diretor Clésio Do INPE De que Estamos planejando O futuro Isso é muito importante O nosso prazo Está Bastante curto Então eu vou Fazer uma transição Rápida Eu gostaria de comentar Mais algumas coisas Mas é importante Que nós demos espaço A aqueles que tem Conteúdo para transmitir Então na segunda parte Dessa nossa mesa Nós vamos conhecer Um pouco mais De outra parceria Já longeva Podemos considerá-la longeva Porque ela vem desde 2008 É o Centro Brasil-China De Energia E Mudança Climática O Centro Brasil-China É resultado Da cooperação Tecnológica Acadêmica Firmada entre a COP Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que é o maior centro De pesquisa e engenharia Da América Latina E a Universidade Xinhua Espero que esteja certo Principal universidade chinesa Na área de engenharia Desde 2009 O centro está sediado Na Universidade Xinhua Em Pequim Possui um conselho executivo E uma diretoria Formados por representantes Dos dois países Para trazer informações Mais detalhadas Sobre essas atividades O convido A doutora Susana Khan Ribeiro Diretora brasileira Do centro Na COP Do Rio de Janeiro E da Universidade Federal Do Rio de Janeiro E o doutor Liu Liu Deuá Diretor chinês No centro Da Universidade Xinhua Doutora Suzana Engenheira mecânica Mestre em programa De planejamento energético Doutora em engenharia De produção Professora titular Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Vice-diretora Da COP E também Do Instituto Alberto Luiz Coimbra De pós-graduação E pesquisa Da engenharia Exerce Entre outros cargos O presidente De comitê De presidente Do comitê científico Do painel Brasileiro De mudanças climáticas Doutora Suzana A senhora tem Dez minutos Para a sua exposição Muito obrigado Bom Eu estava dando Bom dia E boa noite Para aqueles Que estão no Brasil E aqueles Que estão na China E comentar Que é realmente Com muita alegria Que eu vejo Essa cooperação Tão longa Entre China E Brasil No âmbito De ciência Tecnologia E inovação Que é extremamente Importante Fundamental Para o desenvolvimento Sustentável Tanto para Brasil Quanto para a China Para os nossos países E para o mundo Como um todo Claro E é inclusive Dentro dessa cooperação Foi mencionado A criação Desse centro Brasil-China E também No âmbito Desse centro Brasil-China De mudanças climáticas De tecnologia Inovadora E energia Que nós temos Uma série De projetos Acabamos De assinar Um dos projetos Esse último Projeto Com o Ministério De Ciência e Tecnologia Gostaria Inclusive De agradecer O empenho Não só Do ministro Paulo Alvim Mas também De todos os técnicos E colegas Do Ministério De Ciência e Tecnologia E do NRE De forma Que fosse possível Estarmos aqui Na COP27 No momento Estou no Egito Na COP27 E por isso Tenho que sair Não vou poder participar Do evento Como um todo Mas dentro Aqui Da COP27 Nós estamos Tendo uma série De reuniões Com os nossos Colegas De Tingua É uma pena Que o professor Liu Não está aqui Conosco Mas temos Outros colegas De Tingua Participando Muitos alunos De Tingua Que é uma Uma das atividades Que nós estamos Fazendo É de criarmos Uma plataforma Inteligente De tecnologias De baixo carbono Onde os nossos Alunos brasileiros E os de Tingua Possam ter mais Facilidade De comunicação De troca E de trabalhos Em conjunto Sob a orientação Dos professores De Tingua E dos professores Da COPUFRJ Então isso é bem Interessante Nós tivemos Uma série De reuniões Ontem Sobre esse tema Com todos Esses alunos E com os professores E pesquisadores Estamos também Trabalhando muito Em tecnologias Comuns Especialmente Na área Também De bioeconomia A construção Suspensável Como a questão Do bambu Onde a China É bem desenvolvida O Brasil Tem interesse Nisso Nós temos Aqui no Brasil Também Um grupo De governadores Da região Norte Nordeste Onde Há um interesse Grande Na promoção Da bioeconomia E nós também Temos Reuniões Agendadas Com esse grupo E as discussões Inclusive Com alguns Participantes Do governo De transição Do Brasil Que também Estão chegando Aqui No Egito Domingo Segunda-feira Estão Estarão Chegando E nós Já temos Agendado Também Algumas reuniões Com esse grupo Da transição E adicionalmente Eu também gostaria De lembrar Dessa nossa Profícoa Parceria Que aí não é Não é tanto No âmbito Do centro Mas a COP Tem uma série De projetos Com a Sinopec A Sinoc Na área De transição Energética Com uma Das empresas A questão Não só Para essa Para essa Nossa Cooperação Como também Para o nosso Centro Com a Universidade De Tinhua E eu espero Que possivelmente Ano que vem Me parece Que talvez A China Se abra E a gente Posso encontrar Pessoalmente O professor Liu Para podermos Detalhar Mais ainda Os nossos Planos Obrigada A vocês Boa tarde Para mim Aqui no Egito Bom dia Boa noite Para todos Eu vou ter Que me ausentar Porque Eu tenho que Voltar Lá para a conferência Eu fiz daqui Do hotel Porque A conexão Na conferência Está muito ruim Cai toda hora Muita gente Eu acho que Não está segurando A internet Lá Boa tarde Muito obrigada É um prazer enorme Estar com vocês todos Até logo Agradeço a professora E nosso próximo palestrante É Doutor Liu Dehua É Diretor chinês Do Centro Na Universidade Xinguá Para sua apresentação Digo que ele é Bacharel em Química Aplicada E doutor Em Engenharia Química Foi pesquisador Associado E pesquisador Do Instituto De Metalurgia Química Da Academia Chinesa de Ciências Ele também É pesquisador Convidado Do Laboratório De Engenharia De Recursos Renováveis Da Universidade Purdue Atualmente É professor E diretor Do Instituto De Engenharia Química Da Universidade Xinhua Doutor Está participando Do seminário Da parceria Sino-Brasileira De Ciência Grandes Potenciais 2010 As nossas principais tarefas São de realizar Pesquisas cooperativas Promover transferências Tecnológicas E construir Uma plataforma De comunicação A cada quatro anos Nós renovamos O nosso acordo E essas fotos São as fotos Da terceira renovação E brevemente Nós estaremos Renovando Pela quarta vez E infelizmente Eu não tive tempo Ainda De me cumprimentar A doutora Suzana Então Tudo aquilo Que eu não pude Abordar Ela falou Assim por exemplo Sobre projetos De recursos De bambu Nós realmente Tivemos Um amplo conhecimento De visitas Mútuas Que Recebemos Pesquisadores Brasileiros Que visitaram Nosso centro De pesquisas Então Não vamos Alongar Repetir A fala Da doutora Suzana E nós podemos Dizer Que No Brasil Existem diversos Outros recursos De energias Renováveis Por exemplo Álcool E diversos Outros materiais Substâncias Porém A nossa tendência Ainda é Utilizar Os nossos Métodos Tradicionais Agora Nós estamos Procurando Descobrir Métodos Mais revolucionários Com as novas Maneiras De pesquisas E de Utilizando Corduras Vegetais Corduras Animais Para criar As novas Energias Renováveis Utilizando Esses Enzimas Com a tecnologia De biodiesel Enzimático Então Com As renovações Alterações Nos nossos Equipamentos Existentes Nós podemos Poderemos Estar produzindo Cada vez mais Os biodiesel Enzimático E nós Consideramos Que esse projeto É um projeto De sucesso E Acreditamos Que brevemente Nós Podemos Tornar-se Esse projeto Um projeto De referência Assim como O ministro chinês O ministro Wang Falou Que esse projeto Também Poderá Tornar-se Um Grande Ajudador Para diversos Países No mundo Com Impulsionamento De Nações Unidas E Também A Com a Ação A Biodiesel Já tem Três A quatro Empresas Privadas Que Estão Interessadas No Brasil Por exemplo Fia Gril O Bionatural O Biofar Etc E Sobre esse projeto Nós temos a parceria Da UFRJ E nós Acreditamos Que Com a ajuda Da UFRJ Nós Poderíamos Colocar Esse projeto Saindo do laboratório Entrando Na Proção Industrial E E Como é de conhecimento De todos De que Na China Já Existia Projeto De energia Solar Para Aquecer A água Do banho A China É o pioneiro Nessa área E que Essa tecnologia Foi Iniciado Pela Nossa Universidade De Tchengua E Naquela época Nós criamos Uma empresa Ligada A Universidade Chama-lhe Chinhua Sunshine Company E Nós mesmos Produzimos Os nossos Equipamentos De Aquecedores A solar E Nós Tivemos Essa Cerimônia De Assinatura Porém Nós descobrimos Que No Brasil Já existe Uma Empresa Privada Que Que Consegue Aproveitar Muito mais A energia Solar Do que Nós Porém Perceberam Que Sobre As placas Fotovoltaicos O Brasil Não é tão Vanguarda Que Nem Nós Realizamos Uma parceria Com Essa Empresa De Produzirmos As placas Fotovoltaicos E Exportamos Para Essa Empresa No Brasil E Nos Últimos Dez Anos O Nosso Centro Sino Brasileiro De Energia Renováveis E Mudanças Climáticas Nós Organizamos Seminários Dezenas De Seminários E Curso De Formação Técnica Formamos Mais De 100 Pessoas 100 Alunos Que São De Intercâmpio E Também Nós Realizamos Os Seminários E Cursos De Treinamento No Brasil E Essas Fases São Dos Simposos Sino Brasileiro De Transformação De Conquistas Científicas E Tecnológicas E Também Realizamos Junto Com Universidade Federal Do Rio De Janeiro E Criamos Os Cursos De Treinamento De Economia De Energia Desenvolvimento De Indústria De Baixo Carbono E Também Há Aluno Da UVRJ De Nível De Doutorado E Mestrado E Também Nós Tivemos Uma Aluna Que Fez A Sua Festa De Aniversário Na Nossa Universidade A Doutora Lina E Também Nós Procuramos As Outras Parcerias Assim Por Exemplo Também Nós Ajudamos O Centro De Agrícola Do Ministério Ciência Tecnologia Da China Organizamos Uma Plataforma De Promoção De Parceria Tecnológica Agrícola China E América Latina E Recebemos Apoio Apoio Das Nações Unidas E Também O Universidade Federal De Ceará E Nós Realizamos Um Fórum Mesa Redonda De Parceria De Ciências Agrícolas Entre a China E a América Latina E Do lado Esquerdo Nós Tivemos Estabelecimento De Uma Biofuture Plataform De 20 Nações Isso Foi Em 2016 Para Promover A Transição De Baixo Carbono De Transporte E Da Indústria Por Meio De Desenvolvimento De Combustíveis Avançados De Baixo Carbono E Bioeconomia A Nossa Universidade De Xinhua Em 2019 Promoveu Uma Aliança De Mudança Climática Diversas Universidades Participaram Sendo Que UFRJ Foi A Única Universidade Brasileira Participando Aliás Não Só A Brasileira Mas Também A Única Universidade Da América Do Sul Que Participou Desse Evento E Também Em 2006 Assinamos Um Acordo De Cooperação Entre Xinhua Science Park E Universidade Federal do Rio de Janeiro Na Embaixada Do Brasil Na China E Criamos Esse Parque Tecnológico Da Universidade UFRJ Então Como Bem disse A Doutora Suzana Nós Tivemos Muitas Parcerias E Percebemos Que Desenvolvimento De Energia E Recursos Renováveis Não Só Importante Para A Tecnologia Mas É Muito Importante Para A Sociedade Civil O Bem-estar Da População Para Desenvolvimento Humano Sustentável E Essa Foto É É Da Fórum China Brasil De Energia Renováveis E Mudanças Climáticas E Carboneutro É O Fórum Dos Jovens Cientistas E Nós Recebemos Diversos Apoios De Organismos E Governos De Ambos Os Países Nós Sentimos Muito Agradecidos E Sabemos De Que Os Ministérios De Ciência De Tecnologia E De Inovação De Ambos Os Países Querem Que A Gente Querem Que Nós Possamos Apoiar Mais Empresas Mais Empresas Para Que Nós Possamos Produzir Mais Resultados Colocando Em Prática E Nós Ficamos Muito Contentes Em Que De Todos Esses Nossos Esforços Tivemos Reconhecimentos Não Só Políticos Científicos Mas Também Tribomáticos E Também Tivemos A Participação Do Vice Presidente Participando Do Nosso Evento E Mencionou Especialmente Sobre Os Esforços Para Melhoria De Mudanças Climáticas Muito Obrigado Pela Atenção Muito Obrigado Doutor Doutor Liu Diwa Pela Esclarecedora Apresentação E Eu Gostaria De Perguntar A Organização Se Nós Vamos Ter Tempo Ainda De Fazer Uma Pergunta Ou Não Estamos Com Tempo Ok Nós Temos Tempo Para Uma Pergunta Então Eu Vou Aproveitar A Oportunidade Estamos Aqui Na Presença Do Dr. Clésio Do INPE E Eu Trago Aqui Para O senhor Professor A Seguinte Pergunta Ele É De Ricardo Nocera Pires O Cibers Nasceu De Uma Parceria Única Entre Brasil E China No Setor Técnico E Científico Espacial Para Tecnologia De Geração De Dados Em Censureamento Remoto Primário Bom Levando Em Consideração A Importância Desse Programa O Que Nós Podemos Esperar No Futuro Quais São Os Próximos Passos E Como O Projeto Pode Manter A Sua Relevância Eduardo Ricardo Rosseira Pires Muito Obrigado Ricardo Pela Pergunta Para A gente Avaliar Como Que O Projeto Pode Ser Relevante No Futuro Nós Temos Que Entender Os Avanços Que O Projeto Trouxe Até Aqui Nós Começamos E Eu Gostei Muito Da Apresentação Do Meu Colega Chinês Porque Ele Colocou Muito Claramente Os Impactos Que O Programa Cibers Trouxe Para Ambos Os Países Nós Não Só Monitoramos Os Nossos Recursos Naturais Como Nós Abrimos A Nossa Base De Dados Para Todos Os Países Do Mundo Estamos Fazendo Uma Diferença Do Ponto De Vista Social Para Todos Os Países Em Desenvolvimento Que Não Contam Com Essa Tecnologia E Em Em termos De Brasil Especificamente Recentemente O INPE Tem Assinado Acordos Com Os Tribunais De Conta Estaduais Já Assinamos Tribunal De Contas Do Rio Grande Do Sul Paraná Espírito Santo E Com Creia De Goiás Estamos Conversando Com Mato Grosso E Pará Para Monitoramento De Então Com Avanço Que Nós Conseguimos Quando Chegamos No Cibers 4A Nós Chegamos Em Resolução Métrica 1 a 2 Metros Então Sabendo De Tudo Isso Sabendo Da Utilização Sabendo Do Que Se Pode Fazer Com Controle De Fronteiras Com Controle Com Os Avanços Que Se Podem Dar Os Órgãos Públicos Com Monitoramento Das Imagens Acho Que Fica Patente Que Nós Precisamos Ter Uma Quantidade Maior De Revisita Com Maior Qualidade E Menor Custo Como Isso Pode Acontecer Diminuindo O Peso E O Tamanho Do Satélite Por Isso Que É O Ciber 6 Que Entra Na Balança Agora Porque Ele É Um Satélite Que Sai De Duas Toneladas Para 800 Kilos É Um Avanço Significativo Por Ser Um Satélite De Abertura Sintética Um Radar Portanto Imune A Umidade E As Nuvens Então Não Vão Mais Ser O Nosso Problema Para Monitoramento E Pelo Custo Cair Vertiginosamente Com A Redução Do Peso E Do Tamanho Vertiginosamente Mesmo Não É De Dois Para Um Não É O Custo Não É De Dois Para Um O Custo Cai Para 20 30 Por Cento Do Valor Isso Aumenta A Possibilidade De Investirmos Em Mais Satélites Para Termos Mais Revisita E Maior Cobertura De Ambos Territórios E De novo Vou Fazer Um Agradecimento Ao Meu Colega Chinês Porque Ele Também Citou Uma Coisa Absolutamente Importante Que Volta Meia Nós Esquecemos Tanto Brasil Quanto China São Países Continentais Não É Trivial Nada Em Termos De Logística Nesses Dois Países Portanto O Espaço É Uma Infraestrutura Fundamental Retire Os Sistemas Espaciais E Se Pergunte Quanto Custa Para Fazer O Que Eu Fazia Com Aqueles Sistemas Então Isso É Um Investimento Que A China E O Brasil Começaram A Fazer Lá Em 1988 Graças A Parceria Assinada Em 1982 Parabéns A Todos Envolvidos E Os Avanços São Claros Miniaturização Aumento Da Frota Espacial E Aumento Da Cooperação Obrigado Dr. Clésio Bom Nosso tempo Já está esgotado E eu preciso Dar Passagem Temos uma segunda mesa Já estão olhando feio Para mim ali Não Não Mas eu queria Mais uma vez Agradecer ao Dr. Clésio de Nardim A professora Suzana Khan Ao Dr. Lu Diolhua Eli Rifan A todos os Representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia Chinês Do Ministério Das Relações Exteriores Do Brasil Que nos proporcionaram Essa oportunidade De compartilhar Informações Com os formandos E com os demais Participantes Desse evento Agradeço Profundamente Em nome do Ministro Paulo Alvim Do Ministério Da Ciência e Tecnologia E Inovações Do Brasil Por essa oportunidade E desejo Uma continuação De evento Frutífera E extremamente Positivo Obrigado a todos Um ótimo dia Eu gostaria de convidar O Dr. Luciano Maza Para ocupar A posição Aqui na mesa Por gentileza Tchau Tchau Bom dia a todos. Estamos com o horário um pouco apertado, então já vamos dar início à nossa segunda mesa do seminário. Eu queria já convidar a doutora Liu Lin para se juntar à mesa, chefe da Divisão de Aceleradores do Laboratório Nacional de Lucíncroton, e que estará conosco na mesa presencialmente. Essa mesa, nós conversamos um pouquinho sobre o passado da cooperação, essa mesa terá como ênfase, claro, já se apontou muitos caminhos para o futuro, mas essa segunda mesa busca justamente aprofundar essa discussão sobre as perspectivas de cooperação em áreas chave e estratégicas para Brasil e China, e se chama, como o nome indica ali os caminhos que a gente busca, as infraestruturas de pesquisa e o futuro da cooperação Brasil-China, do acelerador de partículas à computação quântica. Ao meu lado, a doutora Liu Lin, como eu comentei, teremos ainda, remotamente, o doutor Dong Yu Hui, diretor assistente do Institute of High Energy Physics, da Academia Chinesa de Ciências, o doutor Advan Furtado, gerente executivo do Centro de Supercomputação e Inteligência Artificial do Senai Cimatec, Salvador, e doutor Lu Dawei, professor associado do Departamento de Física, da Southern University of Science and Technology, SUSTEC. Esses três últimos nos acompanharão remotamente. Eu gostaria de já dar início, então, às nossas apresentações. Cada palestrante terá dez minutos para fazer a sua intervenção. Eu pediria a todos um esforço para se ater a esse tempo, considerando o horário que nós estamos. Então, com muita satisfação, convido a doutora Liu Lin para a sua intervenção. Muito obrigado. Bom, então, bom dia a todos. E para os colegas chineses, é o An Tatiahau. Eu queria agradecer, então, o convite dos organizadores para participar desse evento e poder falar um pouco, então, sobre o Sirius, que é a nova fonte de luz síncrotron brasileira. Eu sou chefe da divisão de aceleradores lá do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Deixa eu ver como funciona esse aqui. Oi? Então, o Sirius, ele fica localizado no CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica localizado lá na cidade de Campinas, que é uma cidade que fica aproximadamente 100 quilômetros da cidade de São Paulo. O Sirius, o CNPEN, é uma organização que é supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e é um centro multiusuário, aberto a toda a comunidade científica, tanto brasileira quanto internacional. Então, o Sirius, ele, na verdade, ele é operado pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS. E, antes do Sirius, o LNLS já tinha construído um primeiro acelerador, que é o UVX, que ele foi desativado no final de 2019, depois de 22 anos em operação. O LNLS é um laboratório que já tem 37 anos, que ele já foi fundado há 37 anos atrás. E, nesse último ano de operação do UVX, ele atendia aproximadamente 1.400 usuários por ano. Bom, além do LNLS, lá no CNPEN, a gente tem também centros, laboratórios de nanotecnologia, laboratórios de biociências e biorrenováveis, e tem também a parte de engenharia e instrumentação. Bom, então, vou começar falando um pouquinho o que é Lus Síncrotron, porque um nome difícil, as pessoas provavelmente não sabem. Bom, Lus Síncrotron é luz, essa luz que a gente conhece, normal, só que a gente dá esse nome de síncrotron quando essa luz é produzida de uma maneira bastante especial. Quando ela é produzida, ela é emitida por partículas relativísticas, que a gente fala, ou seja, cuja velocidade é praticamente igual à velocidade da luz. Quando essas partículas são forçadas a fazer uma trajetória curva, elas emitem luz. E quando a luz é emitida dessa maneira, a gente dá esse nome, Lus Síncrotron. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho uma partícula, um elétron, que tem uma velocidade aí na direção dessa flechinha, quando a gente coloca um campo magnético, aparece uma força que faz com que esse elétron faça uma trajetória curva. Quando a velocidade da partícula é pequena, o que acontece é que a radiação que ela emite é emitida para todas as direções, mais ou menos como está mostrado aí nesse gráfico. Já quando a velocidade do elétron é extremamente alta, quase igual à velocidade da luz, o que acontece é que a emissão fica concentrada, bastante concentrada, num cone para frente. Então, essa é a luz síncrotron. Ela é bastante concentrada, bastante intensa. E a gente usa, então, nos aceleradores, elementos... Um dos principais fontes de luz nos aceleradores são esses que a gente chama... Dispositivos que a gente chama de ondulador, que ele faz com que o elétron se curve bastante para lá e para cá. Cada vez que ele curva, ele emite luz, e essa é a chamada luz síncrotron. Nós temos uma parceria em vigência, hoje, com a China, para a construção desses onduladores para a nossa máquina. Então, o que essa luz síncrotron tem de especial? Então, a radiação eletromagnética, ela cobre um amplo espectro, que nem está mostrado nesse gráfico aqui. Vai desde ondas de rádio até raios gama. Mas a gente está interessado na região de ultravioleta e raio-x. Então, a gente otimiza os aceleradores para produzir radiação nessa faixa. Por quê? Porque é a faixa de energia, de luz, que vai permitir a gente estudar a matéria a nível atômico. É um comprimento de onda que é compatível com as dimensões dos átomos e moléculas. E a luz síncrotron é extremamente brilhante, ou seja, muito intensa, fluxo muito alto. A fonte de luz é bastante pequena e colimada, além de ser emitida em um amplo range de energia, que é sintonizável, e a gente ainda tem controle de polarização. E essas são apenas algumas principais que eu coloquei aqui. Então, essa luz torna-se uma ferramenta bastante potente, com bastante potencial, para estudar a matéria na escala atômica. E a gente sabe que isso é bastante importante, porque todos os materiais são formados de átomos. E todas as propriedades dos materiais dependem de quais átomos e como os átomos estão arranjados. Então, é um estudo realmente fundamental das propriedades da matéria. Falando, então, um pouco das gerações de lucinto. Nós estamos hoje na quarta geração. Então, teve essa matéria da revista Nature, que é de 2013, essa matéria, e lá eles falavam sobre os anéis, as fontes de luz, que estão na fronteira, na última... Eles chamaram de Ultimate Storage Ring, que são a fronteira última das fontes de luz desse tipo. Então, desde lá, em 2016, a primeira fonte de quarta geração foi construída, entrou em operação, lá na Suécia, é o MAX 4. E hoje, em 2022, existem três fontes em operação de quarta geração. O Sirius, no Brasil, e o CRF, lá na França. Então, hoje só tem essas três máquinas de quarta geração funcionando no mundo. Mas existem dezenas em construção, em projeto e construção, inclusive na China. Tem dois projetos lá na China, um em Beijing e outro em refei, de fontes de quarta geração. Então, é uma área bastante quente. Está todo mundo fazendo fontes de quarta geração, devido às propriedades da luz. Então, por que essas fontes de quarta geração são tão desejáveis? Qual é a grande vantagem delas? E o segredo, a chave, é o tamanho da fonte. Porque o tamanho da fonte, quanto menor, melhor. Então, aqui eu estou dando um exemplo de uma fonte pequena. E aqui, então, uma imagem de difração dessa luz que provém dessa fonte pequena. Então, se a fonte fosse grande, a imagem seria assim. Está vendo? Fonte pequena, fonte grande. Ou seja, quanto menor a fonte, maior a resolução. É como se a gente passasse, de repente, de uma TV de tubo para uma TV 4K. Então, a imagem fica com muito mais resolução. E lembrando que aqui a gente está olhando para a resolução na escala atômica dos átomos. Então, aqui eu pus uma foto ilustrando a diferença entre o tamanho da fonte de luz, de uma fonte de terceira... Não estou nem falando de primeira e segunda, já comparando terceira geração com quarta geração. Então, quarta geração é uma fonte muito mais brilhante, permite a gente estudar a matéria com muito mais resolução. E foi somente... Porque é uma coisa muito recente, essas fontes de quarta geração. Somente os avanços recentes na tecnologia de aceleradores, engenharia de precisão, altíssima precisão, poder de computação, ferramentas de simulação, novas ideias, que permitiu, então, o desenvolvimento dessas fontes de quarta geração. Agora, como que a gente constrói uma fonte de luz síncrona de quarta geração? A gente precisa de produzir um feixe de cargas de elétrons, a gente usa elétrons, relativísticas, ultra-relativísticas. Então, a gente usa para isso um injetor, que a gente chama de injetor, que geralmente tem essas partes principais, o canhão de elétrons, o acelerador linear e um acelerador intermediário, que a gente chama de booster. Inclusive, abrindo parênteses aqui, no Sirius, a gente teve colaboração com um instituto lá de Xangai para construir o canhão de elétrons e o acelerador linear. Depois, a gente precisa armazenar esse feixe por muitas horas, irradiando luz. Então, para isso, a gente usa um outro tipo de acelerador, que a gente chama de anel de armazenamento. E lá, a gente precisa de uma rede magnética, com muitos elementos, para guiar e focalizar o feixe. É uma focalização bastante forte. Sistemas de ultra-alto vácuo, sistemas de radiofrequência, sistemas de estabilização do feixe, sistema de controle diagnóstico, só para citar os principais. E também, então, para levar a radiação até os experimentos, a gente tem as linhas de luz, onde temos vários elementos óticos, o ambiente onde a amostra vai ser colocada, detetores da radiação, sistemas de controle e aquisição de dados. Então, para ilustrar tudo isso, eu quero passar... Opa! Como faço para tocar o filminho aqui? Eu não consigo tocar o filminho aqui? Alguém sabe? Será? Não sei se alguém do pessoal técnico tem ideia de como... É porque, se eu aperto aqui, ele passa. Há um outro comando. Opa! Ixi! Oi? Oi? O peixe não é da... É avançada. A tecnologia é menos avançada. É. Bom, agora sumiu a apresentação também. Acho que estão tentando. Colocaram de novo. Tá. Alguém está conseguindo ali, tentando. Não está tocando? Então, eu só tenho um de avançar aqui. Bom, que pena. Mas tinha um filminho, então, mostrando todo o caminho do elétron nos aceleradores até sair na linha de luz, até gerar a luz e sair na linha de luz. Então, eu só tenho... Ele aparece ali, está vendo? Mas é alguém que está fazendo isso, não sou eu. É. Não. Acho que é o Simpon. Tá. Bom, tudo bem. Então, vou pular. Aqui também tinha um outro filme mostrando, então, o raio-x na cabana da linha de luz. É pena, porque, assim, dá para ver quão sofisticado é todo o sistema, o complexo de aceleradores e das linhas de luz. Mas tudo bem. Daí eu convido todo mundo para ir lá ver pessoalmente. Só um comentário para a Léa, se a senhora me permite. Nós temos duas turmas do Instituto que estão presentes. Uma delas fez uma visita recentemente ao laboratório. Sim. Segura a mim. Agora entrou. Entrou o da linha de luz. Mas o dos aceleradores seria interessante também. Deixa eu ver. Esse. Vê se consegue. Isso. Esse é o canhão de elétrons, o acelerador linear, que vieram na colaboração com o Xangai. Os elétrons passam e vão para o acelerador intermediário, esse que está na parede de dentro, que é o booster. Aí eles são acelerados até a energia final, que é 3 giga elétron-volts. Aí eles são transferidos para o anel principal, o anel de armazenamento. A gente está vendo vários ímãs passando. São ímãs que guiam e focalizam o feixe. E aí esse feixe passa, ele faz curva para lá e para cá, e emite luz. E essa luz é levada nas linhas de luz. Aqui os sírios têm várias linhas de luz longas. A luz sai, então, por essas linhas de luz. E aí depois elas entram aqui, nessa outra linha de luz. Acho que já passou o filminho aqui. Então, vou pular para não perder muito tempo. Agora funcionou. Então, o raio-x é levado. Tem vários elementos óticos que condicionam, selecionam a faixa de interesse, de energia, de interesse. E aqui são as cabanas onde são colocadas as amostras. Então, a gente está entrando em uma cabana. Aqui tem, bem no centro desse aparelho, onde vai a amostra, pequenininha. E, ao redor, temos vários detetores para detetar o resultado da interação dessa luz com a amostra, que é o que vai nos dar as pistas para a gente descobrir propriedades da amostra. Então, aqui tem as linhas da fase 1 do Sirius. São seis linhas já em operação. Temos mais três linhas em fase final de testes, comissionamento, mais três linhas em fase de instalação e duas em construção. Então, para a fase 1, são 14 linhas de luz que devem ser... Os planos são que todas estejam operacionais até meados de 2024, daqui a em torno de dois anos. Então, coloquei aqui só algumas possibilidades de cooperação. Então, eu já falei na área de onduladores, mas também temos colaborações lá com o Instituto de Xangai na área de gravidades de radiofrequência supercondutoras. Nós também desenvolvemos também bastante... Para construir o Sirius, nós desenvolvemos bastante habilidades tecnológicas lá. Então, uma delas é no desenho e processamento de materiais, então, soldas especiais, materiais especiais. Vou passar meio rápido aqui. Nós somos também bastante fortes na área de ultra-alto vácuo para aceleradores. E aqui nós temos também um sistema criogênico customizado. Metrologia e mecânica de precisão fina, mecânica fina. Eletrônicas ultra-rápidas para controle e feedback do feixe. A área de detetores de raio-x também nós desenvolvemos lá, integradas com high-performance computing, então, computação de alta performance. E também nós temos... Fizemos lá nossa equipe que projetou, comissionou e está operando. Então, é um dos poucos síncrotons de quarta geração que foi totalmente projetado, construído. Então, nós temos também know-how nessa área e também é uma possibilidade de cooperação com outros laboratórios que estão construindo esse tipo de máquina de quarta geração. Inclusive, nós já fazemos parte de vários comitês de aconselhamento de diversas máquinas, tanto nos Estados Unidos, na Europa como na Ásia. Bom, então, só para terminar, a cooperação entre Brasil e China nessa área de aceleradores e de fontes de luz síncrotron já existe há muito tempo, desde a criação do LNLS, porque lá no VX, nós já tivemos uma parte que foi colaboração com a China, inclusive com o Instituto de Altas Energias, o IHAP, que é o próximo palestrante que eu vi aqui, nos ajudaram na parte de desenvolvimento do LINAC e do VX. Com, então, o advento das máquinas de luz síncrotron de quarta geração, então, existem potencial para colaboração em diversas áreas. E eu não tive oportunidade de falar aqui por falta de tempo, existem muitas oportunidades também na área de aplicação da luz síntoma, não só na área de construção da fonte de luz, mas como na área de aplicação da luz. Então, nós criamos tecnologias que habilitam os cientistas a estudarem diversos temas, porque nós estamos estudando matéria a nível atômico, é uma ferramenta para estudo em diversas áreas, incluindo agricultura, medicina, meio ambiente, geofísica, geoquímica, ciência dos materiais, física, química, ou seja, amplas aplicações da luz. E obrigada, então, pela atenção. Muito obrigado, doutora Eliolim, pela apresentação muito completa e interessante. Como eu comentei à senhora, uma das turmas do Rio Branco esteve no Instituto e pôde conhecer isso mais de perto, e eu tenho certeza que a outra turma terá essa oportunidade de ver de perto essa instalação tão fantástica que a senhora nos apresentou aqui. Eu passaria agora a palavra ao doutor Dom Yuhui, que nos, se junta a nós remotamente, assistente, diretor assistente do Institute of High Energy Physics da Academia Chinesa de Ciências. A palavra é sua, doutor Yuhui, por favor. Agradeço ao presidente e também estou muito honrado para apresentar-lhes sobre a quadra geração, como a doutora Leolin falou. Inclusive, a doutora Leolin já apresentou muitos assuntos, então, eu posso ser dispensado a não repetir esses assuntos. E eu posso me focar exatamente naquilo que nós estamos fazendo. Então, nós chamamos de H-E-P-S, que é High Energy Photon Source. Essa obra foi iniciada em 2017, duração de seis anos e meio de construção. A previsão de inauguração será em 2025. E está localizado no município de Beijing. Então, esse projeto possui três etapas. A primeira etapa é como a doutora falou. A primeira é sobre o acelerador. O acelerador, que é seis giga eletron volts, que é o anel de armazenamento. E a nossa fase, a primeira fase de estação de feixes de luz. São 14 feixes. Claro, não só essas 14, mas também toda a infraestrutura, a água, a luz e segurança, etc. Ar-condicionado, etc. E, como a doutora Lurin falou, de que muitos países estão desenvolvendo essa última geração de aceleradores. Atualmente, todos estão escolhendo seis fluxos de feixes de energia. E, quer dizer, o Japão, a Alemanha também estão procurando entrar. Passando de terceira geração para a quarta geração. E, no nosso caso, nós começamos do zero. E os nossos indicadores, nós podemos dizer que somos da última geração. e, através da nossa estrutura microscópica, para que nós possamos entender a sua estrutura e o seu desempenho do material, microscopicamente falando. Então, dessa forma, nós poderíamos estar ajustando e aproveitando, de melhor forma possível, das plataformas. e, é claro, que nós temos aceleradores muito complicadas. E, atualmente, nós temos seis estações de linha que nós podemos dizer que são pioneiras, que são da última geração do mundo. e, tais como equipamentos, materiais. E, como a doutora Liu falou, de que essa quarta geração é super brilhoso. Nós podemos estar pesquisando na, quer dizer, ao nível de nano, dez anos, ou até menos. E, nós, nós podemos também estudar sobre materiais, sobre a alta pressão. e, nós podemos dizer, com esses aceleradores, nós poderemos estar fazendo experimentos nunca jamais foram feitos. E, nós sabemos que as microeletrônicas, a sua superfície é muito importante. Então, dessa forma, nós podemos estar pesquisando as suas superfícies, né, de uma forma cada vez melhor. Então, além daqueles 14 linhas, no total, nós esperamos que, em 2035, nós chegaremos a ter 60 linhas, né, sendo que 60% dessas linhas estarão na vanguarda tecnológica. E que, a exigência é que todas essas linhas possam estar utilizando as metodologias experimentais, os mais avançados possíveis, né, e que nós poderemos estar suportando todas as indústrias que necessitam dos nossos serviços. Agora, vamos apresentar sobre como está a evolução das nossas obras, né. Embora, lamentavelmente, nesses últimos três anos, nós estamos dentro da pandemia. Então, isso tem atrasado. Porém, nós acreditamos que, agora, com a recuperação, dos nossos trabalhos, nós poderemos estar entregando a nossa estação a tempo hábil. Então, quer dizer, chegando até abril de 2024, quer dizer, o primeiro feixe síncrono sairá, a primeira linha sairá. então, essa seria a nossa pedra de lançamento, digamos assim, né. E, quer dizer, nesse local, nós já estamos instalados a acelerador linha A, enfim, equipamentos também já foram instalados. Só falta a fase de comissionamento. e no mês passado, se os senhores puderem ir lá presenciar pessoalmente, então, eu vi, eu vi, de que toda a obra civil já está tudo pronto, toda a estrutura básica, infraestrutura, já está tudo ok. e com relação a parte de super alto vácuo, também já estamos na fase de finalização. E todos, como é de conhecimento de todos, que é uma estrutura muito complexa. E todos os equipamentos de infraestrutura, por exemplo, eletricidade, fornecimento de água, de refrigeração, arco sonado, quer dizer, toda a força eletromotriz, nós estamos em fase de instalação e de comissionamento. E, como nós já mencionamos, em 2024, nós teremos a primeira linha de acelerador. e nós ainda teremos uma outra linha só para medição de velocidade. Então, quer dizer, que vai medir a velocidade alcançada e, no total, oito linhas vão começar o comissionamento em 2025. Nós podemos dizer que no primeiro lote, quer dizer, o terminal frontal, cabana e todo o processo de água, gás, eletricidade e de estrutura de segurança, começarão as, quer dizer, ou melhor, uma parte estaremos começando a instalar, outra parte estaremos já terminando de instalar. E, a primeira fase de equipamentos monocromáticas já estão encerrados e dizer, vamos começar o comissionamento. E, de mais equipamentos e componentes, estaremos realizando as aquisições. a HEPs é a primeira fonte de radiação sincrona de alta energia na China e o primeiro dispositivo de radiação sincrona de quarta geração na Ásia, com um brilho de design líder mundial. e a epidemia, como nós falamos, que trouxe dificuldades, porém, nós estamos procurando acompanhar o nosso cronograma inicial e essa fonte de luz de alto desempenho fornecerá suporte sólido para a inovação industrial da China e pesquisa científica e plataforma de pesquisa em Huairo e tornando-se o núcleo de centro de inovação ciência e tecnologia de Pequim. A nova geração de fonte de luz precisa da cooperação com as contrapartes mundiais em aceleradores e estações de linha de luz, análise de dados e outros aspectos. Assim, por exemplo, a Reps tem a parceira que é a Sirius, né? e nos nossos agradecimentos. Obrigado, doutor Don Rui, pela apresentação do projeto Reps, que acho que sim, abre muitas fronteiras para o aprofundamento da cooperação nessa área. nós passamos agora para um temário conexo, mas um pouquinho distinto, com apresentações relacionadas ao tema de supercomputação e computação quântica. Eu passo a palavra ao doutor Advan Furtado, gerente executivo do Centro de Supercomputação e Inteligência Artificial do CEMAIS, Senai Cimatec, que se junta a nós remotamente. A palavra é sua, doutor Advan. Bom dia a todos do Brasil, boa noite aos colegas da China, agradecer a ficarem tão tarde nesse evento, para a gente é um prazer poder conversar com vocês e compartilhar um pouco do Senai Cimatec, da área de computação quântica sobre a computação, um tema tão relevante para a nossa sociedade. Eu queria começar primeiro elogiando o trabalho do LMLS, sem dúvida alguma, é um orgulho para nós brasileiros termos uma infraestrutura de pesquisa de ponta tão relevante e eu tenho certeza que ela só foi possível dada a uma constância de propósito, bastante investimento, constância desses investimentos e entendo que a participação diplomática é essencial nesse processo. Espero que assim também ocorra na área de computação quântica. nós somos do Senai Cimatec, o Senai Cimatec é um centro de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de pessoas localizadas em Salvador, na Bahia. Ele é um centro que é muito conectado à indústria brasileira, ele é mantido pela Confederação Nacional de Indústrias e esse centro ele tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria nacional. para isso nós trabalhamos de uma maneira muito transversal englobando diversas tecnologias distintas integrando essas tecnologias para a resolução de problemas complexos da indústria. Então de um lado no âmbito universitário nós pensamos um pouco mais em pesquisa básica mas o grande foco do trabalho núcleo do Senai Cimatec é justamente a pesquisa aplicada a problemas reais da indústria nacional. por conta disso o nosso modelo ele busca muito aumentar o nível de maturidade de determinadas tecnologias para que essas tecnologias possam ser aplicadas na indústria. Dessa forma nós usamos a ciência para resolver problemas utilizando pesquisa aplicada serviços laboratórios educação e formação e um time especializado para levar essa tecnologia para a indústria. com o tema de computação quântica isso não é diferente nós passamos por um momento importante quando chegamos no limite da capacidade de processamento dos computadores tradicionais das arquiteturas tradicionais e é necessário que uma nova arquitetura seja desenvolvida para que consigamos ter maiores capacidades de processamento. entendemos que a tecnologia quântica é um caminho importante para isso talvez aquele que esteja caminhando de uma forma mais acelerada para uma solução na capacidade de processamento e o nosso objetivo aqui é tanto do ponto de vista de usuários dessa tecnologia é preparar a indústria para que ela possa se adaptar a esse novo modelo essa nova arquitetura esse novo desenho e também apoiar a indústria nacional para que ela possa ser fornecedora de componentes desta cadeia quando a gente pensa na computação quântica para além da computação em si existe também todo o processo de instrumentação de adequação da infraestrutura para a geração dos bits quânticos e da capacidade de processamento quântico nós construímos uma iniciativa chamada de centro latino-americano de computação quântica cujo objetivo é integrado a estrutura de supercomputação já existente desenvolver e ofertar soluções nessa linha para a indústria nacional nós mantemos um centro de supercomputação no Brasil focado para a área industrial esse centro de computação mantém uma relação com a China também nós fazemos parte do grupo de tecnologia da informação e computação de autodesempenho dos BRICS nós mantemos algum contato com o professor Yuan da Universidade de Guangzhou relacionado aos temas de supercomputação caminhamos na ideia de fornecimento de uma infraestrutura computacional de autodesempenho para pesquisa aplicada à indústria e nessa linha nossa opção foi iniciar com uma área de simulação quântica nós temos dentro dessa missão de levar a computação quântica não só do ponto de vista de softwares algoritmos mas também buscar aprofundar os conhecimentos na parte de comunicação criptografia e eventualmente nas tecnologias de censureamento baseados nas tecnologias quânticas uma proposta do nosso laboratório é fornecer treinamento e educação é importante entender que o nível de maturidade da computação quântica ainda é um nível de maturidade muito baixo e é importante preparar a força de trabalho para essa transição futura a expectativa é que em 5 anos tenhamos um pouco mais de demandas para essa arquitetura especialmente através de acelerador mas muito provavelmente em 10 anos isso será uma realidade bastante forte é necessário que tenhamos pessoas treinadas e educadas nessa linha atualmente nós temos perdido muitos dos nossos talentos para outros países e é importante fixá-los também no país desenvolvemos projetos específicos com a educa nacional o foco desses projetos é acelerar a adoção da tecnologia e preparar as empresas para essa transição prestamos serviços de treinamento de consultoria e tentando montar um ambiente um ecossistema de inovação engajado também com as startups que estão trabalhando nessa linha atualmente esse centro ele mantém cooperação com a série de universidades brasileiras que já desenvolvem ações também nessa linha notadamente o laboratório nacional de computação científica o LNCC também a Unicamp e o INI o modelo operacional do centro é inicialmente aprender os fundamentos estabelecer as cooperações com os provedores e os desenvolvedores de novas tecnologias e criar um fórum industrial para que essas informações cheguem até as indústrias a partir dali nós combinamos toda a experiência dos especialistas nas áreas industriais então especialistas na área aeronáutica especialistas na área química especialistas na área de petróleo e gás com o time de computação quântica para que a gente consiga descobrir similaridades sinergias em aplicações e a partir dali checar a possibilidade de mover essas aplicações para o mundo quântico entender aquelas aplicações que tem o maior grau de melhoria utilizando essas técnicas e a partir dali de fato começar a conceber as soluções desenvolver protótipos onde a gente tenha vantagens mesmo em um ambiente atual quando a computação quântica ainda é muito cuidosa onde você ainda tem muitas limitações a ideia nessa fase inicial onde a gente vive esse momento de ainda com escala intermediária de ruído no processamento quântico é desenvolver experimentos os protótipos até realizar e executar esses protótipos em aceleradores quânticos nos próximos poucos anos 3 a 5 anos a partir dali melhorar a capacidade de escala desses protótipos e desenvolver aplicações para quando a gente tenha de fato uma capacidade de escalá-lo em um hardware quântico com capacidade de ganho real esse modelo ele é baseado atualmente em um simulador quântico nós temos um simulador de 35 qubits que permite desenvolver soluções em diversas arquiteturas distintas basicamente nós partimos de um processo de identificação desses desafios das indústrias fazemos benchmark com a computação clássica identificando os pontos capazes de aceleração desenvolvemos provas de conceito modelos novos para esses problemas simulamos esses problemas em um simulador quântico e passamos agora para a fase de escalar esses modelos que foram simulados nos computadores reais que estão disponíveis a maioria deles em nuvem passamos para uma fase de validação e a seguir a garantia e a preparação de toda a propriedade que ela é envolvida nesse ciclo nesse processo o simulador ele tem a capacidade de desenvolver em qualquer arquitetura existente então a ideia é que nós não tenhamos aqui nenhuma não fiquemos presos a nenhuma arquitetura específica nenhum hardware específico e sim que a gente possa testar as vantagens e desvantagens de cada topologia existente os algoritmos que a gente tem desenvolvido eles trabalham muito com a indústria onde o Brasil tem um pouco mais de prepoderância como a área de petróleo e gás principalmente na parte geofísica e sísmica na área química na área de finanças com uma série de problemas específicos a gente tem também desenvolvido algoritmos na área de quantum machine learning na área de energia e eventualmente também trabalhando em simulações relacionadas à comunicação quântica eu não vou entrar aqui em detalhes das pesquisas desenvolvidas mas ficam aqui já disponíveis para uma eventual conversa futura onde a gente pode explorar em mais detalhes o que é que tem sido desenvolvido do ponto de vista técnico para cada uma dessas áreas em suma eu queria compartilhar com vocês a oportunidade de colaborar com os colegas chineses é relevante a China tem sido um líder na área de tecnologias quânticas em particular na linha de comunicação e acredito que nós temos uma característica interessante que é a capacidade de aplicação desses problemas em aplicação dessa tecnologia em problemas reais da indústria nacional e esse é o nosso foco obrigado doutora Divan muito obrigado por sua apresentação apenas um comentário acho que o Senai Sistema Tech tem um espaço muito particular no que a gente chama de ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil por ser um exemplo muito notável de como vincular a pesquisa e o desenvolvimento à inovação e aplicação industrial e prática do conhecimento que é gerado isso é um desafio para muitos países mas o Brasil certamente é um desafio muito claro e o Senai Sistema Tech tem dado uma contribuição muito importante é um modelo a ser seguido para outras instâncias em outros casos eu gostaria agora de passar a palavra então ao doutor Lu Dawei professor associado do departamento de física da Southern University of Science and Technology Sustec para sua intervenção para três áreas 展開 Eu tenho certeza que vocês podem ver isso, ok? Obrigado. Estou muito contente em poder apresentar que nesse simpósio, nesse 40º aniversário, é o assinador de acordos de cooperação científica e tecnológica entre China e o Brasil. E minha apresentação se concentrará em três aspectos. Em primeiro lugar, uma breve introdução à ciência da informação quântica e necessidade de desenvolvê-la. Em seguida, informarei, vou especializar sobre a situação atual da ciência da informação quântica na China. Finalmente, algumas das minhas perspectivas pessoais. Então, primeiramente, eu gostaria de colocar uma introdução à ciência de informação quântica. Então, nós vamos voltar ao relógio para 500 anos atrás, com estabelecimento do sistema de mecânica, eletromagnética e até o momento da segunda revolução industrial e trouxeram a máquina de vapor e a eletrificação da humanidade. E a Grã-Britânia, a Alemanha e os Estados Unidos se elevaram e se tornaram, até hoje, potências industriais. Desde o século passado, nasceu a mecânica quântica, a teoria da relatividade, descadeando a segunda revolução científica, dando origem à terceira revolução industrial, a mudança da tecnologia de informação, e estava no centro dessa revolução industrial. Entramos oficialmente na sociedade de informação. E, desde 1980, nós estamos vivenciando agora a segunda era da revolução quântica, com o protótipo da ideia de computação quântica de Feynman e outros. Os computadores quânticos, as comunicações quânticas seguras, tornaram-se centrais nessa competição. Agora, por que nós chamamos de segunda revolução quântica? Porque a Downlin, Melbourne, renomados informáticos quânticos, disseram que, na primeira revolução quântica, nós usamos a mecânica quântica para entender coisas que já existiam. Na segunda revolução quântica, nós estamos usando ativamente a mecânica quântica para mudar a fase quântica do mundo material. E esse processo é um pouco semelhante a desenvolvimento da engenharia genética. No passado, as pessoas só podiam observar algumas leis genéticas, e aplicando essas leis. Mas, agora, nós conhecemos a raiz dessas leis, não só descobertas da estrutura da dupla hélice do DNA, mas a explicação das leis genéticas a nível molecular foi finalmente reconhecida. O mesmo pode ditar a tecnologia quântica. São semelhantes. Nós estamos procurando dominar a mecânica quântica, com o domínio da capacidade regular, ativamente, os estados quânticos. E, combinando a ciência da informação, deu origem a uma disciplina totalmente nova da informação quântica. E, no mês passado, em 2022, o Prêmio Nobel da Física de 2022 foi concedido a três cientistas por serem pioneiros da ciência de informação quântica, que é exatamente a ciência da informação quântica, estuda. E por que nós precisamos desenvolver a computação quântica? Por dois motivos. Porque nós temos grande necessidade de cálculo, e nós precisamos saber de que toda capacidade somada no mundo não consegue resolver, dentro de um ano, quer dizer, 2 elevado a 80 vezes. Esses são dados astronômicos em um ano. Porém, os computadores quânticos podem acelerar exponencialmente e resolver isso dentro de um ano. Essa é a diferença. Agora, devido à importância da informação quântica, com certeza, essa daí vai ser um sentido de estratégia, de briga, de todos os países. Em que os países vão investir cada vez mais recursos. e também, por outro lado, eu gostaria de apresentar sobre a situação da ciência de informação quântica da China. e eu gostaria de começar com a minha experiência. Eu recebi meu PhD na Universidade da Ciência e Tecnologia da China, em 2012. Possivelmente, fui para a Universidade de Waterloo, em Canadá, como pós-graduando. E retornei para ingressar a China, na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em 2017. É porque eu voltei de 2017 para a China, porque naquele momento a China ainda estava para entrar nesse âmbito de informação gráfica. O trabalho é muito importante, porém, até 2006, nós não tínhamos o dinheiro para comprar computadores quânticos. Então, só podíamos utilizar com nossos recursos escassos. E eu tive um grande treinamento avançado em Waterloo e eu conheci os colegas brasileiros que são especialistas na informação gráfica, a SARA, etc. Eu pude estudar com mais ânimos. E, em 2017, nós conseguimos comprar os novos computadores quânticos. e, no município de Shenzhen, nós pudéssemos estudar de uma forma mais avançada. E, com a colaboração dos colegas brasileiros, nós conseguimos e, com os supercondutores, supercomputadores quânticos, e, com os novos sistemas, novos laboratórios de computação quântica, aqui, nós podemos ver que, atualmente, nós temos diversos centros de pesquisas de tecnologias quânticas. E, todos nós, temos uma interação muito forte entre todos esses centros de pesquisas. Então, não somente terrestremente, porém, nós também temos satélites quânticas. Nós chamamos de quantum. Essa é a nossa equipe que nós lançamos esse satélite quântico, que permite diversas pesquisas no âmbito de quânticos. Em 2019, nós tivemos o resultado de que os cálculos que demoravam anos, esses computadores quânticos conseguem levar em questão de segundos. E, atualmente, a China também é o único país que consegue solucionar os problemas tanto quânticamente quanto supercondutores. E, também, otimizando a inteligência artificial. E, também, nós podemos citar algumas empresas que já possuem computação quântica. e, também, por outro lado, também temos outras novas empresas que conseguem obter a realizar a comunicação de sigilo quântico e, também, sobre âmbito de quântico. E, também, por outro lado, nós temos as seguidas perspectivas. e, nós temos diversos exemplos que, utilizando os cálculos moleculares para a realização de computação quântica, que é o controle de quantum spin. E, no Brasil, nós, também, temos o nível de cálculo quântico de ressonância nuclear que é bastante elevado. assim como a Senai Simantec apresentou que o centro de computação quântica deles é um dos melhores do mundo. E, merece todo o nosso respeito. E, atualmente, nós precisamos direcionar para o fortalecimento dos nossos níveis de pesquisadores, principalmente, dos jovens pesquisadores. Por exemplo, futebol, em 1997, a nossa seleção da China foi treinada no Brasil. E, em 2002, foi a única vez a seleção chinesa entrou na Copa do Mundo. Mas, que, infelizmente, que naquele ano, justamente, logo no primeiro jogo, a China perdeu para o Brasil. Então, caímos fora muito rapidamente. Mas, nós esperamos que, no caso de computação quântica, nós possamos vencer a seleção brasileira. E, nós esperamos que, em 2022, que, no 28º, a edição da Assembleia de Sorvê, o contrário de 1925, que estudava sobre elétrons e fótons. E, agora, nós temos a física da informação quântica. Esse é o nosso futuro. Muito obrigado a todos. Agradeço muito especialmente ao Dr. Lu Dawei, pela interessante e abrangente explanação sobre a evolução impressionante ocorrida na China, nesse campo da computação quântica. Nós estamos com o horário bastante adiantado. Eu consulto se há espaço para uma pergunta. nós tínhamos aqui algumas perguntas que foram sugeridas pelos colegas do Rio Branco, misturando um pouco alguns dos assuntos que foram trazidos. Eu faria uma pergunta de ordem mais geral, convidando os panelistas, os quatro panelistas, eventualmente, a tecer algum comentário sobre isso, algo muito geral, tendo em vista tudo o que nós vimos ao longo desse painel e toda a base de cooperação já existente, assim como o potencial muito grande de que existe para aprofundamento dessa cooperação. A pergunta seria um pouco no sentido de como que, em termos práticos, nós podemos vislumbrar um aprofundamento dessa cooperação e um aumento do intercâmbio entre instituições brasileiras e chinesas, pesquisadores brasileiros e chineses, seja em termos de mecanismos de cooperação, instrumentos, marcos regulatórios, como vocês veriam as fórmulas necessárias, adequadas, para assegurar que, olhando esse futuro com potencial tão grande, nós possamos aprofundar a cooperação bilateral. Eu talvez convidasse a doutora Lilin para começar, eventualmente, tecer um breve comentário sobre esse tema. Bom, eu sou mais da área técnica, técnica, não é? Não sei se vou conseguir tecer algum comentário muito relevante nessa área mais diplomática, digamos assim. mas, assim, na área técnica, eu acho que a gente já está em contato, mas, de fato, eu não saberia como que a gente poderia fazer do ponto de vista mais operacional. eu acho que, talvez, acordos, acordos para facilitar realmente o intercâmbio, porque, também, Brasil e China acabam ficando um pouco difíceis por causa da distância, das culturas diferentes, das línguas diferentes. então, acho que ações nessa parte de intercâmbio ou de mesmo alunos, talvez, também, para passar temporadas aqui e lá. Então, não sei, acho que é isso. Acho que há, realmente, muito espaço para aumentar o grau de familiaridade que os dois países, os dois sistemas têm em relação um ao outro. Eu perguntaria para o doutor Advan, se ainda está em linha conosco, se teria algum, poderia ter sido algum comentário tendo em vista a experiência no âmbito da cooperação em curso do Senai Sematec com outras agências, entidades chinesas. Perfeito. Eu acredito que, quando a gente pensa em colaboração, no final, a gente tem colaboração entre pessoas e o conhecimento sobre o que essas pessoas estão desenvolvendo é fundamental para que a gente consiga estabelecer os laços mais frutíferos. Eu acho que os acordos bilaterais e eventos como esse permitem que a gente crie as conexões e conheça um pouco mais os parceiros chineses. E a partir do momento em que nós temos um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo, sobre quais as pesquisas estão sendo realizadas, a gente consegue estabelecer as parcerias corretas. Então, acho que todas as ações relacionadas a facilitar o conhecimento, a visita, a aproximação de pessoas é fundamental para que a gente tenha um modelo de cooperação eficiente. Muito obrigado, doutor Advan. Eu consulto se os nossos colegas chineses, se ainda tiverem em linha, doutor Dong e o Rui e o doutor Lu Dawei teriam a possibilidade de agregar algum comentário a respeito dessa questão das ferramentas ou mecanismos ou perspectivas para o aprofundamento da cooperação bilateral entre Brasil e China nesses temas que nós cobrimos nesse painel. com relação à construção de fontes de luz na fase inicial, nós já tivemos muitos conhecimentos sobre o laboratório Sirius do Brasil e nós aprendemos muito com os colegas brasileiros sobre metodologia de tratamento de cada tipo de problema. Na verdade, em 2019, nós queríamos participar do comissionamento do Sirius no final de 2019, porém, foi justamente nessa época que começou a pandemia, por isso que nós não pudemos participar. E agora, todo esse trabalho para a quarta geração é bem complexo. e também nós temos muitos cálculos para os fluxos de trabalho, de processo. Eu acho que não somente na China, também no Brasil, nós estamos enfrentando novas lições nunca vistas. por isso que nós precisamos unir as nossas forças para resolvermos as questões. E, dessa forma, nós conseguiremos trabalhar com menos esforços e fornecendo melhores serviços para a sociedade civil. Agora, nós estamos falando sobre quarta geração, porém, nós já temos que estar planejando a quarta geração. Então, e, dessa forma, nós estaremos antecipando as questões futuras. E nós contaremos com seus apoios. Na verdade, já somos parceiros nessa quarta geração. Envelhecimento, a pandemia tem interrompido o nosso fluxo de informações. Então, nós queremos retomar esse nosso intercâmbio. Eu também gostaria de falar nesses últimos dez anos nós tivemos excelente parceria com os colegas brasileiros. Porém, nós achamos que isso não está satisfeito. Nós não sentimos satisfeitos porque nós podíamos ter feito muito mais. Por isso que nós queremos fazer conforme aquilo que a doutora Leolim falou de que nós precisamos conhecer melhor os nossos parceiros. Porque se nós não conhecemos quem o nosso parceiro não conhece a cultura deles, como nós poderemos estar realizando a parceria? por isso que para trabalhar o melhor possível, eu gostaria de sugerir que os parceiros contrapartes pudessem visitar mutuamente, anualmente. Por exemplo, esse ano eu vou pelo menos viajar uma vez ao Brasil e até o ano que vem os brasileiros também terão que me visitar aqui na China. Dessa forma nós estaremos obrigando a gente realizando um contato cada vez mais próximo. O Brasil já tinha um plano de que tecnologia sem fronteira então nós queremos que esses projetos possam ser retomados e também nós gostaríamos de convidar mais estudantes e pesquisadores brasileiros para estudar pesquisar junto conosco aqui na China e vice-versa. Nós temos o acampamento de verão para os pesquisadores então vocês são bem-vindos e que vocês também serão muito bem-vindos não somente profissionalmente mas também para participar de atividades corporais para nos conhecer melhor e por outro lado gostaria de sugerir que com relação às fontes renováveis não somente os órgãos devem se comunicar intimamente também precisamos ter participação de empresas por exemplo BYD está trabalhando muito bem no Brasil o acondicionado Green também já tem uma ótima base no Brasil e também a Petrochina junto com Pedro Brás estão fazendo parceria e descobriram um posto um poço pessoal então quer dizer tudo isso são resultados de parceria isso porque nós temos essa necessidade de busca para o bem-estar da sociedade civil não somente nós devemos buscar intelectualmente mas o mais importante é colocar retribuindo para a sociedade pesquisas científicas não pode ser somente fechado nos nossos laboratórios nós temos que permitir o ingresso da sociedade nos nossos laboratórios muito obrigado muito obrigado doutor Dom e o Rui eu consulto se o doutor Luda Auei ainda está em linha conosco e gostaria de fazer um breve comentário sobre a questão que foi formulada muito obrigado obrigado presidente eu concordo plenamente as opiniões sugestões de outros colegas agora para mim com relação a computação quântica eu gostaria de agradecer ao nosso colega da Semantec porque é o nosso exemplo de treinamento e capacitação de talentos eu acho que isso é de suma importância não devemos somente realizar a parceria de pesquisa mas sim também realizar a parceria de treinamentos de reserva de talentos assim por exemplo se permitirem nós podemos aprofundar os custos de computação quântica nos dois países e também ajudando outros setores outras indústrias e dessa forma nós estaremos atraindo mais e mais talentos para ingressar nas nossas fileiras também fileiras acadêmicas não somente industriais e dessa forma nós estaremos direcionando nossas necessidades essas são as nossas sugestões obrigado muito obrigado doutor luda eu passaria agora ao encerramento do evento apenas alguns comentários muito breves eu faria menção a uma citação do nosso primeiro ministro de ciência e tecnologia doutor renato acha que vinculava a importância do desenvolvimento em ciência e tecnologia para a soberania nacional para a soberania dos países é claro que essa noção de soberania é sempre atualizada e ressignificada ao longo do tempo dependendo das necessidades do contexto nacional internacional o que eu acho é que parece claro no caso brasileiro e da grande maioria dos países especialmente que em ciência e tecnologia o fortalecimento da soberania nacional passa necessariamente pela cooperação internacional não há como falar em desenvolvimento científico tecnológico e inovação hoje sem atuação em redes dos nossos diferentes atores do sistema de ciência e tecnologia e inovação sem atuação com base na noção de ciência aberta sem atuação crescente a colaboração crescente com nossos diferentes parceiros e é evidente que a China é um parceiro estratégico nesse contexto por tudo que foi visto nesse seminário e quando nós olhamos para o futuro toda essa discussão a respeito das infraestruturas de pesquisa mostram que os dois países estão muito bem posicionados para aprofundar a cooperação tendo essas infraestruturas como ponta como plataforma para impulsionar essa cooperação então acho que foi um seminário muito produtivo muito enriquecedor que aponta para uma série de avenidas para a cooperação futura e tenho certeza que os diferentes atores dos nossos sistemas de ciência e tecnologia e inovação poderão aproveitar para dar seguimento a esse processo eu gostaria muito de agradecer a participação de todos a presença especialmente dos nossos colegas chineses que já estão num horário bastante avançado na China muito especial agradecimento a eles agradecimento a todos os nossos panelistas agradecimento especial aos nossos colegas do Rio Branco que estão aqui acompanhando e com muito interesse o nosso seminário agradeço ao nosso secretário Sabói que permaneceu todo o tempo aqui no evento o doutor Bernardo prestigiando também durante todo o nosso seminário e com isso eu agradeço a todos e dou por encerrado esse seminário que celebra um importante momento da cooperação Brasil-China muito obrigado aplausos